É claro como o sol que nos ilumina. Candidato que não tem proposta, agride. E candidato que não tem história, sempre tenta sujar a biografia de quem é sério. Eles sempre se dão mal, mas não aprendem. Toda eleição repetem tudo de novo, como baterem quem sobe nas pesquisas. Será que eles não percebem que candidato bom como Maggione é igual a Bolo? Quanto mais bate, mais cresce. Obrigado.